Eu quero mandar você tomar no olho do... Não, não acho que não machucou. Quem mandar você tomar no olho do seu cunho, senhor Fernando da Putra? Você viu o que você fez? Eu espero que quando você estiver no seu ternó, aquela bosta vire com você dentro, seu porra. Para que você te arrebente no chão e tenha um pacote de cocô-corvo de vermelho. É. E agora, pode botar a corra da moniquinha de Natal agora, para o senhor Fernando da Putra, senhor Fernando da Putra, para botar. Isso, isso, bonito, bonito. Isso é um aviso E no ano que vem, filha da puta Você vai ficar sabendo O que é um garoto mal educado Doido para se vingar Tenho 12 anos Meu nome Osama